Na sua capital, FM, mensagem para um dia melhor. Sabe, um homem morava no deserto e tinha quatro filhos. Querendo que seus filhos aprendessem a valiosa lição da vida, da não precipitação, nos julgamentos principalmente, enviou-os em uma terra distante, onde haviam muitas árvores. Eles foram, um a um, mas ele enviou em diferentes épocas do ano, cada filho em uma época do ano. O primeiro filho foi no inverno, o segundo na primavera, o terceiro só viajou no verão, o mais novo então foi no outono. Quando o último deles voltou, o pai os reuniu, pediu para que eles relatassem então o que eles tinham visto por lá. O primeiro filho disse que as árvores eram feias, meio curvadas, sem nenhum atrativo. O segundo filho discordou e disse que na verdade as árvores eram muito verdes, cheias de brotinhos, parecendo ter um bom futuro. O terceiro filho disse que eles estavam errados, porque elas estavam repletas de flores, com um aroma incrível, com uma aparência maravilhosa. Já o mais novo discordou de todos eles e disse que as árvores estavam tão cheias de frutos que até se curvavam com o peso dos seus frutos, passando a imagem de algo cheio de vida, de muita substância. Então aquele pai naquele momento explicou aos seus filhos assim, que todos eles estavam certos. Na verdade, eles viram as mesmas árvores em diferentes estações daquele mesmo ano. Ele então disse aos seus filhos, Deus, com essa lição eu quero só mostrar para vocês, meus filhos, que não se pode julgar uma árvore ou pessoas por apenas uma estação ou uma fase da sua vida. Ele explicou que a essência que elas são, do que elas são de verdade, a alegria, o prazer, o amor, mas também as fases aparentemente ruins, vem daquela mesma vida. E podem ser medidas só no final da jornada, quando todas as estações forem concluídas. Se você desistir, quando chegar o inverno, você vai perder as promessas da primavera, a beleza do verão e a plenitude do outono. Então não permita que as dores de apenas uma estação, ou seja, dessa fase que você possa estar passando, acabe destruindo a alegria que você tem de viver, acabe destruindo a alegria de todas as outras fases, as estações da sua vida. Não julgue a vida por apenas uma fase, persevere através dos caminhos difíceis, mesmo sendo difíceis de passar, você precisa concluir para ter dias melhores. Mantenha a sua fé, pois épocas e fases melhores virão com certeza na sua vida. Quer saber? O melhor ainda está por vir. Acredite. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto